Olha só, até o Eber Prandini me pediu música, eu sou seu seguidor Eber Prandini, melhor live da madrugada existente, então vai essa aqui, você pediu Alan Jackson, então vai essa aqui E nessa loucura, de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver mentindo, se eu não posso enganar meu coração Você levou meu coração, levou meu olhar, eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar, pra conversar, te convencer, pra confessar, quero só você